Fiz o Harry Potter que quer vai ficar bruxa é nóis hoje Titei Paulinho, Havana, hei Titei Paulinho Baforou, sentou, não trago uma mamada Baforou, sentou, não trago uma mamada Olha a malvinha do santa na plata na plata na plata na plata na barra Ela puxou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ai, 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 ai DJ Pauline de novo, DJ Pauline de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né Baforou, sentou, não trago uma mamada Baforou, sentou, não trago uma mamada Ela mal vinha do sataná, plata, na plata, na plata, na plata, na vara Ela puxou, perdeu a linha, tirou a falsinha de uma vez só Ela ficou desnorteada, com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada, com o cheirinho da loló Puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo, fio numa mesa Puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo, fio numa mesa Ai que cheirinho de lança, ai que cheirinho de lança Levanta, espirra, balança, balança Ai que cheirinho de lança, ai que cheirinho de lança Levanta, espirra, balança, balança Ai que cheirinho de lança, ai que cheirinho de lança Levanta, espirra, balança, balança Ai que quere de lançar, ai que quere de lançar Levanta, espirra, balança, balança DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né?